Música Meu amorzinho! Tudo bem, amor? Vamos hoje de vídeo resenha, amiga! Vídeo resenha que a gente se ama! E hoje o vídeo resenha de hoje, amiga, é produtos da dona Natura, tá? Pela linda, maravilhosa, cheirosa, amiga, tudo de bom! Cíntia Multimarca, muito obrigada, amiga, por esses mimos que você me envia Pra eu poder estar aqui falando e mostrando novidades, né, pras meninas do canal, tá bom? Muito obrigada! E o nosso vídeo de hoje é de skincare, de rotina facial, que a gente gosta muito Eu sei que vocês amam rotina facial É um dos vídeos mais visualizados aqui no canal Porque vocês estão tendo esse interesse bom de cuidar da pele E eu fico muito feliz por isso, de verdade Porque quem me conhece há mais tempo, há dois anos atrás, mais ou menos Vocês lembram que minha pele era toda pipocada Porque eu tenho cisto novato Eu sofro de cisto policístico, né, que fala? E eu tenho um cuidado, feito vários tratamentos e rotina facial Uma atrás da outra, toda semana, né, foi isso que melhorou a minha pele Então é muito importante Principalmente vocês que tem esse mesmo probleminha que eu De cistos, tá cuidando da pele sempre, diariamente, tá bom? Nosso vídeo de hoje é dessas maravilhas, olha só! Aquelas máscaras novas da Natura Faces, olha só A Cintia me enviou duas delas A campanha que tá valendo agora, eu acredito que seja a campanha 8 Que é a campanha do dia dos namorados Mas se não for, eu boto aqui embaixo pra vocês qual a campanha que tá valendo, tá? E eles dois estão na campanha 08 também, entendeu? Fiquei muito feliz porque geralmente Às vezes eu falo de produtos aqui pra vocês que não tem mais na revista Eu fico muito chaceada com isso, Natura Isso não é legal, amiga E dessa vez as máscaras tem na campanha 08 Então também vai ter na lojinha da Cintia Os links estão tudo aqui embaixo, tá bom? E tá aqui na página 98, olha eles aqui As duas, tá vendo? Eu vou tá lendo um pouquinho sobre elas Ela me mandou a máscara iluminadora Que é a Luz, Câmera e Glow Essa daqui, que eu acho que deve ser muito top pra fazer Antes da maquiagem Dia de noiva, essas coisas assim, sabe? Então eu acho que seria bem legal Antes da maquiagem fazer essa máscara aqui E a outra que ela me mandou foi o Meus Belos Poros, tá? Aqui eu acho que é uma máscarazinha que deve fechar os poros Não sei Mas eu vou tá lendo um pouquinho sobre cada uma delas Gente, desculpa se eu ficar fazendo aqui Cada vários tipos de boca, por quê? Hoje é um dia que o aparelho de baixo tá machucando muito a minha boca Então às vezes eu fico fazendo umas bocas estranhas, tá? Mas não se importa Porque é coisa de quem não usa aparelho E você vai me entender Você que usa aparelho vai me entender Tá, vamos ler um pouquinho Máscara facial iluminadora Que é aquela Glow que eu acabei de mostrar pra vocês A rosinha, essa daqui, ó Deixa sua pele radiante E com frescor imediato Perfeita para fazer antes da maquiagem Acabei de falar isso Tá saindo por R$12,90 Tá, que eu achei um preço até bem legal E a outra Ah, essa daqui é sem enxágue Tá, essa Glow é sem enxágue Não precisa enxaguar E essa outra é com enxágue Tá, meus belos poros É com enxágue Máscara facial esfoliante Desobstrui e reduz a oleosidade imediatamente Deixando a pele renovada Também tá por R$12,90 Então a Glow é sem enxágue, né? Porque você faz antes da make E a outra é uma máscara esfoliante Que é essa que a gente vai fazer hoje A esfoliante Porque hoje é dia de esfoliação Eu já uso produtos da linha Né, que da Natura Fácil Inclusive esse sabonete em gel aqui É a minha paixão da vida Que eu sou apaixonada É o amor da minha vida isso daqui Acho que já é o quarto ou quinto Que eu uso Que eu compro da Cintia Eu vou lavar meu rosto com ele Tá, antes de passar a máscara E eu vou levar vocês lá Para o meu banheiro Para a gente esfoliar o rosto lá no banheiro Tá, para não fazer sujeira aqui no hall, né? Mas eu uso isso daqui há muito tempo Já usei também daqui Já usei a linha toda praticamente Já usei esse lencinho Eu tenho essa máscara aqui também Que eu amo muito A Emily ama isso daqui Esse secativo de espinha Então tudo da Natura Fácil Dessa parte de rotina De skincare É maravilhoso É top Eu amo tudo E agora tem esses lançamentos Dessas duas máscaras Que nós vamos estar testando Então hoje nós vamos fazer a máscara Meus belos poros Vamos ler um pouquinho? Fala aqui Pele renovada Poros desobstruídos imediatamente Reduz a oleosidade imediatamente também Tá? Vamos ver o que a prece que fala Máscara esfoliante Com partículas esfoliantes Que remove as células mortas E não agride o meio ambiente Bom, vou abrir aqui com vocês Vamos abrir pra gente ver como é que é Só foi difícil de ler Porque esse amarelo aqui, ó Dificultou bastante A letra tá em branco Aí dificultou Mas consegui ler Olha Abri Ela vem assim, ó Aí eu não sei se ela é É uma coisinha líquida, ó Tô sentindo aqui as pedrinhas esfoliantes Bom, vamos lá pro banheiro? Vamos Modo de usar Ah, aqui dá pra ler melhor Aqui a leitura tá melhor pra ler A leitura A letra tá melhor pra ler Aplique todo o conteúdo Da embalagem Sobre o rosto seco Evitando a olhar dos olhos E sobrancelha Deixa secar por 20 minutos E tirar delicadamente o filme Enxaguando o rosto É só isso que fala Tá? Vamos lá pro banheiro então? Vamos lá pro banheiro então? Amiga, já estamos aqui no banheiro E como eu disse pra vocês Eu vou lavar o rosto com sabonete, tá? E já volto Vou lavar, secar E já passar máscara, tá bom? Então peraí que eu já volto Ó, lavei bem no rosto Vou secar Com uma toalhinha limpa Ó, tá bem seco minha pele E agora vamos aplicar esse daqui Eu tenho um pincel aqui Ó, eu tenho esse pincelzinho aqui, ó É um língua de gato normalzinho Que geralmente é ele que eu uso Pra tá espalhando máscara no rosto, tá? Gente, só uma observação Esse sabonete aqui Ele é maravilhoso também Principalmente, né? No meu caso Porque ele remove toda a maquiagem, amiga Toda Tem dia que eu chego podre da rua E ainda tenho que tirar a maquiagem Sabe o que eu faço? Vou puxar o verde Tomar um banho Já lavo o rosto com isso daqui, ó E tá tudo certo Sai tudo Até rima prova d'água Ele sai Vou abrir aqui a nossa máscara então E vou aplicar com esse daqui, tá? Vou descer aqui, ó Tem produto lá em cima Falou que tem que passar todo o produto Ela é rosa Olha, gente, ela é rosinha Falou que tem que passar todo o produto no rosto Esperar secar por 20 minutos Ó Vem bastante produto Dá pra usar mais de uma vez isso daqui, gente Dá Dá pra usar sim Não precisa passar tudo no rosto, não Bom, vamos ver aqui, né? Ó Difícil de pegar o produto lá dentro Olha só Ela é rosinha Eu acho que dá pra usar mais de uma vez Porque vem bastante, ó Não usa tudo Só esse daqui Acho que já dá pro meu rosto Quase inteiro Ó É cheiroso Tem um cheirinho gostosinho Ixi, pode passar na sobrancelha Encostou aqui sem querer Ó Assim Eu acho que dá pra usar umas duas vezes Pela quantidade de produto, sabe? Vocês vão ver o tanto que sobrou ainda de máscara Olha Já passei no rosto todo Ainda sobrou metade, ó Tem um monte de máscara lá dentro ainda Então eu acho que dá pra usar umas duas vezes, sim Não precisa passar tudo no rosto, não, tá, gente? Dá pra usar umas duas vezes, sim Então eu acho que compensa Olha só o tanto que sobrou Tá vendo, ó Dá pra usar mais uma vez Não compensa, né? Já duas vezes, tá ótimo O valor de 12 reais É uma máscara boa dessa Tá ótimo Ó Apliquei tudo Vou deixar secar os 20 minutos E volto aqui com vocês, tá? Ele não tá ardendo o meu rosto A única coisa que eu tô sentindo É só um geladinho, assim Mas bem gostoso, sabe? Mas não pinica Não arde Não tá fazendo nada Só tô sentindo o mesmo geladinho da máscara aqui Eu particularmente se gosto Mas de arder, pinicar, coçar Não, nada disso tá acontecendo aqui, tá? Vou esperar secar e já volto, amiga Vocês que ela tá quase secando já Tá vendo? E não tá ardendo, não tá nada, gente Tá muito gostosinho, por sinal A sensação Geladinho, sabe? E já tá quase na hora de tirar Essa máscara maravilhosa Pronto, amigas, ó Já secou bem a máscara Essa máscara me lembrou muito essa aqui, ó Tá? Porque essa daqui também é uma máscara esfoliante Redutora de poros Eu acho que é a mesma máscara Não é não, gente Se bem que essa daqui ela é verde, ó Tá vendo? Ela não é rosa Então não é a mesma Mas eu acho que a proposta é a mesma, tá? Essas pedrinhas esfoliantes Também tem nessa daqui, entendeu? Secou Agora eu vou tá enxaguando Tirando E falando pra vocês as minhas considerações Ela secou bem mesmo, ó Não tem nada mais molhado Demorou realmente aí uns 15 minutinhos E eu vou tá enxaguando agora E venho mostrar pra vocês Minha pele assim de pertinho Tá bom? Vou enxaguar Pronto, gente Olha, fica até mais clara, né? Gente, tô sentindo minha pele Extremamente Extremamente macia Tá? Quando tava enxaguando Eu aproveitei que deu uma amolecidinha, né? E fui fazendo movimentos assim Com cuidado, né? Movimentos circulatórios Fazendo assim, ó Pra dar uma esfoliadinha na pele Mas de fato A pele ficou muito macia Muito gostosa Fácil de remover também, tá? Mas vocês fazem isso Na hora de tirar Aproveito que a pele tá úmida Já vem aqui, ó Esfoliando com esses movimentos circulares Tá bom? Pra dar uma ajudada boa E na esfoliação Mas eu gostei Eu amei Ela me lembrou realmente Muito essa daqui Acho que elas são Achei elas bem parecidas Essa Com essa rosinha Só a cor mesmo que mudou Mas eu adorei Eu amei Eu amo máscaras, né, gente? Eu uso máscara toda semana E igual esse daqui, ó É ótimo Principalmente pra levar pra viagem Ótimo Não ocupa espaço nenhum E rende, né? Dá pra usar aí mais uma vez Ó, tá vendo? Dá pra usar aí mais uma segunda vezinha Então eu gostei Qualidade e preço Muito ok, amiga Vocês gostaram da minha pele? Falei se vocês gostaram O que vocês acharam Eu achei que eu fiquei até um pouco mais branca Lembrando que esses produtos São todos da lojinha da Cintia Multimarcas, tá bom? Lá na lojinha dela Sempre tem promoções da Natura Sempre tem Então vale a pena você ir lá O link da lojinha dela Tá aqui embaixo Pra você ir lá Fazer sua comprinha Tem frete grátis também, tá? Só você está lendo direitinho as instruções Mas eu não sei se você está ganhando aí um frete grátis E receber sua comprinha diretamente, meu amor Na sua casa, tá bom? Segue a gente lá no Instagram Eu e a Cintia também Pra você ficar o prontos das novidades Tá bom, neném? Deixa o like do amor aí pra mim E muitos likes Muitos likes do amor Se inscreve aqui no canal também Que a gente sempre tem vídeos de rotinas faciais Temos uma playlist aqui da Natura também Com recebidos Com maquiagem Com resenhas Então só você seguir assistindo aqui Os vídeos da Natura Brasil, tá? Um beijo nesse coração lindo, cheiroso Maravilhoso Que eu amo, que eu adoro E a gente se encontra amanhã Terça-feira Serem uns aqui novamente, tá bom? Estamos aí com vídeo Todos os dias da semana Então a gente se vê amanhã também Beijão E até lá